E aí galera do Youtube aqui em Faloelha, eu sou Gamer, aqui estamos com mais um vídeo de Brawl Stars Galera, nesse aqui eu vou jogar calça bernet com o meu inscrito chamado Luiz E alguns inscritos acordaram cedo pra poder jogar, só que outros não puderam acordar Agora são seis e vinte e cinco, vinte e seis da manhã Eu acordei agora mesmo, seis horas, minha mãe me acordou, eu consegui me acordar, senão eu não conseguiria fazer o vídeo não Então, vou começar o vídeo agora aqui Vamos lá, deixa eu começar aqui Ai galera, deixa eu aqui ó, vou aqui rapidinho no meu vídeo antigo, rapidinho Então é, essa live que eu fiz aqui ó Como prometido, então eu vou comprar o... eu vou comprar a promoção Então vamos lá galera Como prometido, se bater esse deslike, eu comprei o que vocês estão comprando É, porque já O que é que eu amo? Eu tenho 5 tickets, e esses 5 tickets vão me ajudar, então vamo lá, Up Brawler... Devolta galera, é, eu devolzei sem querer galera, falei de avoc, só que nem sei o que fazer mais no vídeo. Hoje é domingo, não, 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 hoje é sábado. Vamo ver que o brawler entrou, que ele vai. Meu Deus. E aí, tem a chance. Vamo lá com o clássico combo. Galera, então no caixa é uma mega abertura galera, deixa eu tirar rapidinho aqui a câmera galera, pra poder jogar aqui em paz. Ah, botaram uma rosita aqui com nós. Vamo lá então, temos que jogar... E aí... E aí... E aí... E aí... Só no turminho um Brawler com o randeiro, isso vai ser engraçado. E aí... É isso. E aí, eu acho que algumas pessoas que partiam e jogam Braw Toys nem sabem que são gravadas por youtubers. Muito bom ser aqui, eu acho que tem que chegar até aqui pra poder atacar. Onde é que é isso? Eu vou tirar sem querer. Ou porque ele já cai. Galera, se vocês estão gostando do vídeo até agora, já deixa o likezinho, a compartilha e a live aí, o vídeo aí galera. Vamos bater metas de 250 inscritos galera, faltam 28 inscritos agora, mas estamos bem pertinho. Vamos lá, a gente está perdendo o tempo que nós estamos ganhando. Não, não deixe nesse tempo. É muito legal, não estão me escutando não? Ah, meu pai. Que coisa linda. Não, não, não. Uma coisa que me torna muito. Galera, eu sei que eu não quero que vocês imaginem. Galera, eu vou bater logo direto com os espíritos pra gente começar a botar umas metas. Vamos lá, eu vou subir de pouco a pouco. Um pouco a pouco, vamos lá. Mas sei que é difícil aqui. Por favor, compartilhe isso tudo que eu faço galera, pra vocês. Com conteúdo de Brawl Stars, focado em Brawl Stars, a maior dos conteúdos que eu faço. Por causa, eu sei que vocês gostam de Brawl Stars. À vez eu faço uma série galera, de Minecraft. Se vocês gostarem desses, deixe o like. E aí, se não gostarem, comente. Deixe e Muhammad melhorina. A gente ficou disto mais assim. Nem que você de林 volkas pro real ainda, vou poder gravar logo. Galera, eu chamei a experiência ali pra perguntar se... Que que vai ser reunidamente um novo espírito a dom Torres os coisnicos, que você prometeu. Nossa, eu tô fazendo cara. Last things last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Nossa, adiante. Eu sei que se quiserem participar do vídeo meu. Galera só me revizem que eu tô disponível. Mas não tô dado disponível não. Não tô dado disponível aí galera. O que é que o robô chega? Como que é que o robô chega? Eu quero parar Eu quero parar Vamos destruir O robô chefe O robô chefe vermelhão Não faz nem um segundo Não faz cinco segundos Quando esse novo brawler chegar Vamos testar ele Vou tentar ganhar ele Vou tentar comprar com gemas Porque cada brawler que lança Depois de que eles vão Calvar as gemas Eu vou comprar Eu espero vir uma promoção dele Eu espero que venha a promoção dele E o ex Ele quis participar do meu vídeo Então ele acordou cinco da manhã Só que eu não estava acordado nessa hora Fui dormir quatro e meia da manhã Eu fui dormir Meia noite Quase perto de uma hora Aí eu acordei A primeira hora que eu fui acordar Era três horas Quase bateu um recorde Eu quero dormir Eu quero dormir Pô Eu quero dormir Pô Deus de Vem Não, 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 não Eita, não acerrado Eita Não, vamos bater o meu Seis e doze Seis e doze Seis e doze Eu não sei se você usa o bom no máximo Não, não, não Que meia Eu te dou uma pausa galera Eu te dou uma pausa galera 18 bichos 18 bichos Não seja maliciosa aí galera Só de repente Então vamo lá galera Meu Deus, dois bichos aqui Zé dos capetinhos aqui Só que o dele não deve ser O meu nível, deve ser mais baixo Ah, ele é nível 6 Só toda única Ele deve ser um nível menos que eu Mas isso não causa nenhum Defeito, nenhum dano a gente Porque isso aqui vai dar certo mesmo assim Eu chamei esse pessoal Perguntando se vai vir a nova atualização O que que vai vir Vai vir só o Nesse novo Brawler Ou vai vir mais alguma coisa também Os novos tickets Os novos, na verdade Aí eu perguntei pra ela Ela até agora não respondeu Perguntei isso aí 11 da noite pra ela E aí Por que que? Um E aí Um E aí E aí Deixa eu ver E aí E aí E aí fosse e aí o o dia não tinha o final filho da mãe de avão pela constantly onde vou said Estamos de movimentão faltam os ambos amarelo na verdade é que burro tá zero Pra ele Agora vão tudo morrer Ah, se tivesse uma pontuda aqui já era pra usar boas Ah, vai meu, que é bodybuilder, não morre não Ah, enquanto vai ter uns 6 minutos Sessenta e uma caixa, cento e sessenta e um Agora é assim galera, quase indo, vamos lá Quase completando o meu caminho de troféus hein galera, mais um pouquinho Aonde porra Esse é o meu nível Agora sim galera, mais um 8-bit Mais um mira cavalo Vamos fazer isso aqui Ah, mas isso aqui está mudando Vamos fazer isso aqui, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí, vou colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos lá am Galera, na próxima vez que eu não for jogar Brawl Stars, eu vou jogar em cálculo com as pessoas. Aí, vai ser melhor porque eu vou poder conversar com elas e interagir para tentar ganhar melhor. E aí, vai ser melhor porque eu vou jogar em cálculo com as pessoas. Eu vou jogar em cálculo com as pessoas. E aí, vai ser melhor. E aí, vai ser melhor. oi 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 pai é joel RG tá Sunho Eu acho que precisa de uma pançuda aqui para poder destruir o bicho. Eu podia tapar esse daqui, eu quero que ele tapar um bozinho, tiradouro, tiradouro, e eu quero que ele tapar um bozinho. A polícia de Robocity, o filme. ai 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 esse vidro vai ter que ter lançado até as dias da tarde para poder relaxar um pouco depois vem aqui minha caminha ai tomei na cara porque isso eu vou tomar de pedal de pedal tem nenhuma agressãozinha hoje esta me agredindo eu só peço para educação abnite sua mãe viu? educação por favor, abriçoe sua mãe Não podemos. Gente, joga sem atacar a partida inteira. Esse não deu, porque o bicho me apelou pra caramba. E aquele da Bia, que eu me esqueci, que era o da Bia, que não pôde fazer. Eu não pude fazer isso daí. Me sinto culpado. Desculpa aí, meu. Eu te peço desculpas por não poder fazer isso, na verdade. Eita, lasqueira. Lascou pra ele. Lascou pra ele. Atira, atira. Atira, 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 atira. Aí, seis minutos e quinze. Quase. Aí, aí, aí. Olha aí, ó. Só ponto bom. Só pra achar. E ainda tem mais duas fechas. Que isso? Que isso? Deixa eu ver se podia, né? Deixa eu ver uma coisa. Aham. Aham. Ok. Vamo lá galera pra não desistir não Vamo lá que essa comba... Essa comba... Por que que eu só encontro 8 bits? A PÁ MERDA PORRA Eu não entendo isso É cara só 8 bits nessas partidas Ai eu f*** Que guerra ta fazendo O cara ta indo nos bichos Olha o meu Eu vou dar uma pauta agora Porque o regime fica muito longo Agora sim agora eu começo a guerra Eu vou dar uma pauta Então... Vai expor Pazinho do céu Eita, mas ela quase caiu Mas se conseguiu Seguir, bateu o bolo do máximo Outra vez, como sempre Último ticket, galera Esse aqui vai ser da sorte do Paraná Abolha, galera Última partida Prazoa, e se prepara E no meu revo Aces, o último abanzúr E aí, como sempre E aí Eu não sei nem gerar direito Hum, hum, superfocas Hum, hum, hum Eu nem sei direto com o cara É o que eu vou deixar O que eu vou deixar? Eu vou deixar Por que a gente vai travar? Eu vou deixar Lá, pô Bongo e Drongo Pô, essa é uma coisa É um nome esquisito? É, eu vou botar como chinoso os robôs durais O que é isso? O que é isso? Poupou! Poupou tudo! Poupou! O que é que está acontecendo aqui? Não encherou nada! Ah, tem que ser pãozinho! Tem que ser pãozinho mesmo! E aí O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah, meu. Essa aqui foi muito porcarita Não, meu. Eu não quero falar. O que vai acontecer? 28 Então galera, esse aqui foi... Esse aqui foi meu vídeo de Brow Stiles. Galera, o final foi muito estranho. Olha isso daí, galera. Então eu vou deixando por aí. Vou acabando por aqui, galera. Até mais, galera. Peço pra vocês que eu compartilhe o vídeo. Para suas famílias e tios, então... E me ajudei bater metas de 204 inscritos. Então, o Luiz aqui participou do meu vídeo. Ele deve ter gostado. Meu Deus do céu. Essa aqui foi boa. Boa. Nossa. Ah, então essa aqui foi boa. Só que uma hora, galera... Acordem... Uma hora pra não ter calça benéfica mesmo. Vem aí, galera. Porque a gente tem que conseguir fazer um combo pra conseguir ganhar. Então eu vou terminar o vídeo por aqui, galera. Até mais. Eu adoro vocês, galera. Compartilha o vídeo, galera. Deixa o likezinho da zoeira. Vamos bater mil inscritos logo. Estamos bem pertinho. Não estamos tão longe assim, mas estamos um pouco longe e um pouco perto. Então, até mais, galera. Fui. Tchau, tchau.